O segundo dia do encontro realizado para discutir ações do Plano Diretor Municipal, principal legislação para a condução e desenvolvimento de Governador Valadares, teve que ser cancelado. O local onde o evento acontece está sem energia elétrica. O Ivan Duarte e Hector Nascimento conversaram com o secretário municipal de planejamento, Jackson Lemos, que explicou o que aconteceu. Fala aí, Ivan! Pois é, Nico. A nossa equipe de reportagem veio aqui para a Univali para cobrir esse evento que visa discutir o Plano Diretor aqui em Governador Valadares. A gente sabe que é um projeto que vai elaborar as propostas de melhorias habitacionais na cidade para os próximos anos. Porém, de acordo com a Univali, por causa da ventania que teve ontem à noite, três árvores caíram aqui dentro do campus e, por isso, comprometeu o sistema de energia elétrica. Nesta manhã, então, faltou energia aqui no auditório onde seria realizado o evento e, por isso, ele precisou ser adiado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o secretário Jackson Lemos, que vai dar mais explicações para a gente agora no Balanço Geral a respeito desse adiamento, secretário. Já tem uma previsão de nova data? Como que vai ser a situação daqui em diante? Na verdade, é uma pena, né? A gente preparou esse evento com tanto carinho, né? Para receber a população, para falar de um projeto tão importante para a nossa cidade, mas, infelizmente, um caso fortuito, né? Que foi a falta de energia, que é primordial para a gente fazer o evento, veio a faltar, né? Pelo que você já disse. Mas a gente ainda não tem a data que aconteceu agora, mas nós vamos reunir toda a equipe, será o mais breve possível, porque esse tema tem que ser debatido. A gente vai ter uma longa jornada aí, esse tema não seria definido hoje, na verdade, isso aqui é um evento pré o plano diretor, mas a gente estava com muita esperança de desenvolver os assuntos, colocar em consulta para toda a população, entender sobre os temas, sobre os eixos, mas, infelizmente, não deu. Mas nós vamos programar e, com certeza, a população ganhou mais tempo aí para se programar e participar do próximo evento. Valeu! Está aí, portanto, Nico, a explicação do secretário de Planejamento, Jackson Lemos, dizendo o porquê deste evento não ter acontecido hoje aqui na Univale. Para o Balanço Geral, Ivan Duarte. Está dado o recado, Ivan Duarte!